O 10º Batalhão da Polícia Militar iniciou nesse ano de 2023 o projeto Grandes Campeões, em parceria com a Escolinha Catalão, que visa disponibilizar bolsas para que crianças carentes possam participar da Escolinha de Futebol. A ideia foi do Coronel Balma, que ele assumiu o comando no ano passado, e já tinha esse projeto, essa parceria com a Escolinha Catalão, mas que só tinha a parceria dos filhos dos policiais que treinavam de graça. O Coronel, por que não nós não abrimos esse projeto para a sociedade, aquela criança que o pai não tem condições de pagar, mas que o sonho de todo mundo é jogar futebol, é treinar. A intenção aqui é você resgatar aquelas crianças que moram nos bairros mais carentes, que a gente sabe que toda a cidade tem e aqui não é diferente, para que ele possa se integrar com a comunidade em geral, porque aqui nós temos o baixa renda, o alta renda, de toda a classe social nós temos aqui dentro da Escolinha. Trabalho de goleiro, trabalho tático, trabalho técnico, nós junto com o professor Charles e o professor Diego, que hoje não pode estar aqui, não se encontra aqui, poder passar aquilo que a gente aprendeu durante a nossa trajetória de vida, nossa trajetória como atleta, e poder estar ajudando a formar homens, seres humanos e poder mudar o caráter de cada um. Ajudando também, contribuindo, junto com a Polícia Militar, a tirar a criança da rua, a dar ele uma saúde melhor, dar ele uma fase melhor. Quantos alunos aqui vocês têm no geral, não só os alunos que participam do projeto? Totalizando 110 alunos, fora o projeto, o grande projeto da Polícia Militar, que é formando grandes campeões. As aulas ocorrem às quartas e às sextas, e às sextas-feiras, das oito às nove da manhã, e às terças e quinta, das quatro da tarde às cinco, e o segundo horário, das cinco até às seis da tarde.